Montado no meu cavalo 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 Que mergulhava até Netuno no Oceano Abissal São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça com quem ia pra casar Era a minha professora, meu nomeiro, meu nomeiro Sumia o Monte Olímpico e você era lá no quintal E mergulhava até Netuno no Oceano Abissal São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça com quem ia me casar Era a minha professora, meu nomeiro, meu nomeiro Ah, meu cavalo Calabona 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 Obrigado.